Nessa semana o Memphis Grizzlies lançou um uniforme throwback em homenagem aos primeiros seis anos da franquia quando eles ainda eram o Vancouver Grizzlies. E aí bateu um saudosismo em mim, eu que sou contemporâneo ao surgimento da franquia do Vancouver Grizzlies e o que eu decidi fazer um vídeo pra homenagear a franquia dessa fase em Vancouver e contar um pouco da história dos Grizzlies nessas seis temporadas que eles tiveram como casa a cidade de Vancouver no Canadá. Para a temporada 95-96, a NBA decidiu expandir o seu mercado para o Canadá, criando duas novas franquias no país vizinho, o Toronto Raptors, bem ao leste do país, e o Vancouver Grizzlies, no oeste, na ponta oposta do Canadá. O único time canadense a disputar uma temporada da NBA até então era o Toronto Huskies, uma franquia que jogou apenas uma temporada, 46-47, quando a NBA ainda nem era a NBA. A liga do Huskies era a BAA, cujos recordes seriam incorporados posteriormente aos da NBA. O time dos Grizzlies, assim como o dos Raptors, começou a ser montado através do draft de expansão. Vocês não sabem o que é um draft de expansão? Não tem problemas, eu já fiz um vídeo aqui no Buncha Calaca explicando o que é um draft de expansão, explicando detalhadamente cada um dos drafts de expansão que aconteceram até hoje na NBA. Vou deixar o link aqui no card e também na descrição. Mas, resumidamente, no draft de expansão, as novas franquias escolhem alternadamente seus novos jogadores, dentre os jogadores não protegidos das franquias já existentes na liga. Sim, cada uma das 27 franquias já existentes na NBA, no draft de expansão de 95, poderiam proteger oito jogadores cada uma, e dos jogadores restantes, Toronto e Vancouver escolheriam alternadamente, sem escolher mais do que um jogador por franquia, para montar os seus elencos. Os principais jogadores escolhidos pelos Grizzlies foram o armador Greg Anthony, do New York Knicks, que já tinha quatro anos de experiência na liga, o veterano tricampeão da NBA pelos Lakers, Byron Scott, que ali estava no Jenna Pacers, Gerald Wilkins, irmão de Dominic Wilkins, que vinha de uma temporada parado por lesão, outro veterano, Benoit Benjamin, que havia jogado pelo New Jersey Nets na temporada anterior, com 11 pontos e 7 rebotes de média, e Blue Edwards, que era famoso, pelo menos para mim, por ser um dos jogadores do Milwaukee Bucks no NBA Jam original. No draft normal, entre aspas, que era o draft de 95 da NBA, com a sexta escolha, os Grizzlies escolheram o pivô Bryant Big Country Reeves, supostamente o franchise player dos Grizzlies, dali para frente. Surpreendentemente, o time de Vancouver começou essa sua primeira temporada com duas vitórias, em cima de Portland Trailblazers e Minnesota Timberwolves, mas assim como qualquer franquia que está entrando na liga, eles tiveram extremas dificuldades na sequência, após essas duas vitórias foram 19 derrotas seguidas, posteriormente, ainda no meio da primeira temporada, eles teriam uma sequência ainda maior de derrotas, com 23 derrotas, e no final, os Grizzlies terminaram com uma campanha de 15 vitórias e 67 derrotas, a pior da NBA. O ponto alto dessa temporada foi um jogo pau a pau entre Grizzlies e Bulls, quando foram derrotados no finalzinho do jogo, após Michael Jordan fazer 19 pontos nos últimos 6 minutos da partida, esse era o Chicago Bulls, que no final teria 72 vitórias. No draft de 96, o Vancouver Grizzlies selecionou Sharif Abdurrahim, com a terceira escolha, e ele sim seria a cara da franquia nos anos seguintes, com média de pontos superior a 20 pontos por jogo, na sua passagem de 5 anos por Vancouver. Porém, a campanha na segunda temporada foi ainda pior, 14 vitórias e 68 derrotas, e mais uma vez, o último lugar no Oeste e na liga inteira. Na terceira temporada, 97 e 98, foram 19 vitórias e 63 derrotas. Na temporada reduzida a 50 jogos, de 98 e 99, apenas 8 vitórias e 42 derrotas. Até a temporada 98 e 99, embora o time estivesse perdendo bastante, a média de público era boa no ginásio em Vancouver, entre 16 e 17 mil espectadores por jogo. Porém, nas temporadas pós-lockout, 99, 2000 e 2000-2001, a média de público em Vancouver caiu para cerca de 13 mil espectadores, o que colocou o time nessas duas temporadas com a terceira pior média de público na NBA. Não ajudava também o fato de o Toronto Raptors, a outra nova franquia canadense na NBA, começar a encher o ginásio praticamente todos os jogos, muito graças à sua nova estrela, Vince Carter. Também não ajudava o fato de nenhum grande jogador querer jogar em Vancouver. O melhor exemplo é Steve Francis, segunda escolha dos Grizzlies no draft de 99. Ele se recusou a jogar pela franquia, exigindo uma troca antes mesmo de começar a sua carreira na NBA. Dizem que a gota d'água foi quando, no aeroporto de Vancouver, as pessoas pensavam que ele era um rapper chegando para fazer um show na cidade. Voltando, menos torcedores na arena, menos dinheiro. E aí, quando mexe no bolso, o dono da franquia toma uma providência. O dono do Vancouver Grizzlies era John McCaw Jr., o mesmo dono da franquia do Vancouver Canucks na NHL, Liga de Hockey, e alegando não conseguir manter as suas franquias em um país cujo dólar era mais fraco que o dólar americano, ele decidiu vender as duas franquias. Em 2000, o McOven deu os Grizzlies para um homem de Chicago chamado Michael Heisley por 160 milhões de dólares. O Heisley, inicialmente, tinha a intenção de manter o time em Vancouver, mas logo cedo ele já começou a procurar possíveis destinos, possíveis novas cidades para a franquia. Nashville, Las Vegas, New Orleans, St. Louis, Anaheim, San Diego, Buffalo e Louisville eram algumas das opções, mas Heisley acabou escolhendo Memphis como a sede do Grizzlies a partir da temporada 2001-2002. Por mais que a NBA não quisesse mais realocações de franquias, a última tinha sido em 1985, quando o Kansas City Kings se mudou para Sacramento, essa acabaria sendo inevitável. Público baixo, falta de dinheiro, o dólar canadense muito fraco em relação ao dólar americano e, principalmente, a falta de vitórias fizeram com que a cidade de Vancouver perdesse a sua franquia na NBA depois de apenas seis temporadas. Nessas seis temporadas somadas em Vancouver, o recorde do time foi de 101 vitórias e 359 derrotas, um aproveitamento pífio de apenas 22%. O time não chegou nenhuma vez aos playoffs, nenhum jogador dos Grizzlies disputou um All-Star Game e, o pior, não existe um legado em Vancouver. Ao contrário de Seattle, onde os torcedores reclamam até hoje da perda do time que saiu de Seattle e foi para Oklahoma City e virou Oklahoma City Thunder, ao contrário dos torcedores de Seattle, não houve essa mobilização em Vancouver após eles perderem a franquia. Na vida pós-Vancouver, já como Memphis Grizzlies, a franquia viria a conseguir ótimas temporadas. Junto com a mudança para o Tennessee, veio Paul Gasol, depois seu irmão, Mark Gasol, Zach Randolph, Mike Conley, a era grit and grind, derrota dolorosa nas finais da Conferência Oeste em 2013 para os Spurs e hoje, final de 2019, o time não está no melhor dos seus momentos, mas está sendo aos poucos reconstruído em torno de Jamor Ant e Joran Jackson Jr., os dois principais prospectos atuais dos Grizzlies. Muito obrigado então a quem assistiu a mais esse vídeo aqui no Buxa Calaca. Torcedores dos Grizzlies, escrevam aí nos comentários quais as expectativas de vocês para os próximos anos da franquia e o que vocês esperam de Jamor Ant, de Triple J, Joran Jackson Jr. Valeu, até o próximo vídeo, um grande abraço.